Pessoal, seguinte, tô mais um dia aqui ao vivo na Twitch, manos, tô hoje aqui pra terminar de fazer a doação daquelas 150 skins que sobrou daquele dia lá das 300 skins, mais ou menos que a gente tava doando aí, são skins de 1, 2, 5 reais e mais alguns sorteios, eu vou sortear 5 skins de mais ou menos aí que vai dar 100 reais aí, a live vai até de manhã, então bora lá, cola aí cara, tá aí no link aí ó, só colar a live tá ao vivo e bora lá, só mandar, chegar lá, pedir o formulário, fazer o formulário e você recebe uma skin de graça na hora, cara, totalmente de graça, é doação, beleza? Bora lá.